Música Estamos aqui com a senhora Elba Brito, que é do setor de saúde e vai falar com a nossa equipe. A gente tem aqui um balanço, né, que vai trazer as informações para os nossos amigos ouvintes. Estamos no posto de saúde que é montado aqui na cidade do Forró, dona Elba. Boa noite, Tino. Boa noite a todos. Estamos aqui no quinto dia de festa. O posto de saúde segue movimentado, né, muitos atendimentos. A maioria dos atendimentos relacionado ao uso excessivo de álcool, né, em alguns casos, álcool e outras drogas. Hoje, no quinto dia, meia-noite e meia, já tivemos cerca de 25 atendimentos. E a média fica em torno de 50 a 60 atendimentos a cada noite. Nossa equipe está montada, cerca de 50 pessoas trabalhando a cada dia. Aqui no posto médico, uma estrutura bem montada, com sala de parada, sala de estrutura, equipamentos prontos para o atendimento a qualquer tipo de urgência que possa ocorrer. A equipe já está a todo vapor trabalhando. E estamos aqui, felizes com o sucesso do trabalho, apesar do número excessivo de atendimentos. Estamos satisfeitos porque o atendimento vem sendo feito de forma satisfatória, com bastante qualidade e dignidade para o nosso usuário. É praticamente um hospital montado aqui na cidade do Forró. Praticamente uma UPA dentro da festa, né, então aqui a gente pode atender qualquer tipo de urgência e emergência. O paciente vai ser assistido, estabilizado, se necessário, será removido para a nossa unidade hospitalar de referência, que é o Hospital Regional, ou, em alguns casos, Luiz Argolo. E estamos aqui com a equipe completa, ambulância para remoção, se for o caso, e com todo tipo de medicamento, equipamento à disposição da população. Enquanto a gente está aqui gravando essa entrevista, eu vejo que um dos médicos mais renomados aqui da nossa região, o Dr. Fábio Quintão, está ali acompanhando os procedimentos. Sim, sim, o Dr. Fábio esteve conosco há alguns dias de atendimento. A nossa equipe é uma equipe boa, uma equipe talentosa. A gente tem visto aí o trabalho integrado, essa equipe que é experiente e que tem feito um bom trabalho aqui na assistência aos usuários, aqui aos pacientes, né, que vieram para a nossa festa. Vieram para a festa e, porventura, tiveram alguma intercorrência e foram devidamente assistidos pela nossa equipe. Eu estou vendo que tem uma equipe também com pranchetas. O que é que esse pessoal está fazendo? Ah, sim, sim. Temos 35 brigadistas e socorristas, né, que atuam aí na área da festa, removendo as vítimas. Então, no local da ocorrência, eles removem e trazem a vítima para... fazem o primeiro atendimento, né, e removem e transferem o paciente para o nosso posto. Ao próximo ano, vocês, na conversa de vocês, planejam trazer quais novidades? Olha, a gente avalia que esse ano o posto foi muito bem montado, né, o comentário não só da equipe que já trabalhou outros anos, como da população que foi assistida, é de que tivemos um posto muito bem equipado. Sala de parada completa, né, com todo equipamento para reanimação, sala de estrutura. Então, a gente avalia que esse ano tivemos uma boa evolução, uma melhoria na estrutura em relação aos anos anteriores. Mas a tendência é melhorar, melhorar sempre, né, em estrutura e equipamento, a gente sempre... a gente deseja sempre melhorar. Mas esse ano, a nossa conclusão, o que a gente pode constatar, é que foi realmente um posto bem montado, bem equipado e satisfatório. Nesses cinco dias de evento, qual foi o dia que teve o volume maior de atendimento? No dia 23, nós tivemos 64 atendimentos, foi o dia com maior movimento. Foi no dia do show da Mayara e Maraíza. Isso, isso, Mayara e Maraíza, exatamente. Que ficou um pouco diferente. No dia 22, no dia da Marília Mendonça, nós tivemos 61 atendimentos e no dia 24, 64. Então, a diferença de três atendimentos, né. Mas, assim, 90% ou mais por intoxicação etílica, né, que é o grande... A catuaba tá rolando aí na festa solta e tem sido aí a grande vilã, né, dos atendimentos. Tomou lugar das periguetes, né. Pois é, pois é. Esse ano a catuaba é a primeira e realmente ninguém derruba ela desse lugar. Ela tem... Todo paciente que chega com intoxicação tem referido que fez uso de catuaba. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio da IA e da nossa TV RBR. Grande prazer, o prazer é nosso. Se eu chamar o doutor João também para bater o papo com a gente. Doutor, fala aqui com a gente, doutor João, que faz parte também da Secretaria de Saúde, Secretaria da Saúde. Pode acompanhar aqui, lado a lado, a entrevista com a senhora Elba Brito, que fala muito bem, né, fiz aí um balanço dos cinco dias de festa. O senhor que já é veterano no São João de Santo Antônio de Jesus, até como Secretário de Saúde também. Quantos anos? Doze anos. Doze anos acompanhando o São João aqui de Santo Antônio. E olha que eu falei que é veterano, imagine, doze anos. Bom, Edna, é um prazer estar participando do São João novamente. E agora como inspetor de vigilância sanitária, já pelo quinto ano consecutivo já, e o trabalho da vigilância sanitária, ele é intimamente ligado com as ações da Secretaria de Saúde. Na realidade, todas as ações que a gente faz é para evitar o dano que vai chegar aqui ao Posto Saúde. Então, quando a gente faz as ações nas barracas, desde antes do São João, com treinamento de barraqueiros, de manipulação de alimentos, então isso a gente previne danos que possam, possíveis, chegar aqui no Posto Saúde. Então, a equipe da vigilância sanitária, ela atua todos os dias da festa, fiscalizando todas as barracas de dentro do circuito e fora do circuito, na área ali da Vila do Forró. Foi uma média de 122 inspeções por noite, além do camarote, camarins e algumas reinspeções. A ação, ela está focada, nesses dias de festa, na inspeção das barracas. Mas a gente não deixa de atuar diretamente naqueles ambulantes que entram com espetinho, que tem um decreto que foi publicado anteriormente proibindo a garrafa de vidro e o espetinho, né? Então, a gente atua diretamente. Teve duas ocorrências mais sérias, que foi a apreensão de espetinhos com carne já estragada, que nós recebemos através de denúncias, cerca de 300 espetinhos. E aí, nós inutilizamos, a carne estava com um aspecto já deteriorado, viscosa, mau cheiro. E, além disso, o queijinho, que acaba invadindo o espaço. São João com braseiro e tem o espeto com ponta, que também acaba sendo uma arma. Aí, a gente acaba atuando. É importante salientar. Uma punição pra esse pessoal, doutor? Aí, a gente aprende. Todo material, o material apreendido não é devolvido, porque nesse período de férias não tem como devolver, porque acaba se tornando risco, tá? Então, ele é expulso, sai do circuito e o material apreendido. É importante destacar, gente, que a vigilância sanitária, ela atua diretamente. Mas a vigilância sanitária, sem o apoio da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura, a gente fica muito fragilizado. E esse ano, o apoio da Defesa Civil e da Infraestrutura no controle disso foi muito eficiente. Então, isso diminui o nosso trabalho no circuito da festa, melhora a situação pros sulhões, que diminui o risco de acidente. E a gente acaba tendo São João de muita paz. Ok. Eu agradeço a sua participação aqui na programação da Rádio Andaiá e a nossa TV RBR também. Obrigado, Tino. É um prazer agradecer a toda a equipe, agradecer ao doutor Leandro pela confiança. A gente tá participando novamente de São João. E assim, é diferenciado. A gente faz um trabalho mais satisfeito e com mais vigor.